e olha aí rapaziada que que fala é o becker hall e o destaque da semana hoje eu vim fazer uma fofoquinha eu adoro fazer fofoca para quem acompanha meu canal sabe que meu canal não é só um canal de receitas né é também um canal de fofoca bom hoje eu vi falar sabe de quem do eduardo costa né e se envolveu em uma polêmica com uma mulher casada o eduardo costa vive se envolvendo e polêmica na produção produção jogador de pé janeiro é o pessoal de casa vai me ajudar a ler a matéria joga do hoje te pedi olha aí ó namorada casada de eduardo costa se pronuncia após polêmica mariana polastrelli é isso polastrelli apontado como nova namorada de eduardo costa revelou fazer um ao vivo no instagram nesta segunda-feira dia 21 para se pronunciar a respeito da polêmica no qual se envolveu a influenciadora foi acusada pelo marido eduardo polastrelli de de tê-la abandonado juntamente com os três filhos da dupla para viver um romance com certa energia brincadeira gente bom contudo para decepção dos fofoqueiros de de um plantão que nem eu né alô a é apenas afirmou que ainda não é a hora de dar né de dá para ele de dar a sua versão dos faça em né apesar das insistentes perguntas dos internautas eu não vou falar desse assunto agora. Vou falar quando eu achar que é justo comigo, disse. Em seguida, a moça afirmou que iria encerrar a live. No entanto, foi alertada por uma amiga de que a transmissão ia chegar a 10.000 visualizações. Por isso, decidiu permanecer. Vou ficar mais um pouquinho, né? Então, divertiu-se. Bom, já ao ser questionada sobre o paradeiro dos herdeiros, Mariana explicou, não estou com os meus filhos porque o pai não os quer me entregar ainda. É uma decisão dele. A influenciadora também deixou claro estar feliz e destacou não querer energias ruins. Só vou falar de coisa boa e só vou ler as mensagens boas, disse fazendo menção aos haters que insistiam em atacá-la. O caso, aí, ó. Vamos agora entender o caso aí dessa moça aí, né? A Mariana com o cantor Eduardo Costa. O caso, Eduardo Polastrelli, marido de Mariana, o cara também é Eduardo, gente. Nossa, essa moça gosta de namorar Eduardo, hein? Bom, Eduardo Polastrelli, marido de Mariana, acusou a esposa de tê-lo traído com o Eduardo Costa. Ele já se falava há alguns anos, trocava mensagens. Daí, ele, Eduardo, prometia uma vida de luxo a ela. Ela me mostrava as mensagens dele e ria da situação. Afirmou o engenheiro, ao colunista, ela disse, ela ria na adotamento dos seus chifres, seu coluno. Bom, no entanto, o sertanejo, no entanto, o sertanejo não teria ser dado por vencido e, finalmente, depois de anos de conversa, teria seguido, aliás, teria conseguido se encontrar com a loira. Os dois já nem se seguiam, mas o cantor é insistente, porque se ela não quisesse, seria uma derrota para ele. Daí, Eduardo usou todas as armas financeiras para conseguir o que queria. E conseguiu um momento, aliás, e conseguiu num momento de fragilidade dela. O rapaz garantiu que uma crise nas finanças fez com que a pessoa, aliás, que a esposa cedesse, né, ela cedeu, né, cedesse as investidas de costa, né. Mariana passou por um momento de falta de dinheiro, bom, e ela achou que eu não ia descobrir o affair. Eles marcaram de se encontrar em Domingos Martins, no Espírito Santo, detalhou. O casal estava junto há 15 anos. Gente, ó, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, bem, a mulher, desculpe o palavreado que eu vou falar agora, mas a mulher que abandona o marido ou trai o marido por causa de dinheiro é uma tremenda vagabunda, porque aonde existe amor, não existe dificuldade, aliás, aonde existe amor, se esses dificuldades, o casal supera, né, quem ama supera qualquer coisa. Então, pra mim, tanto o homem, quanto a mulher, que larga um do outro por causa de dinheiro, gente, o dinheiro é uma desgraça na vida do ser humano. Eu acho que o casal tem que se respeitar, se amar. Agora, esse Eduardo Costa gosta mesmo, né, de se meter em polêmica. O cara, e o cara é feio? Não, agora tem que ele tá bonitinho, vai, né, ô, né, produção? Até que agora tá bonitinho, né, porque o bicho é feio, né, ele parece um homem de pedra. Bom, é isso aí, ó, e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.